Morar em Salvador certamente tem as suas vantagens, e uma delas é ter um mar assim pertinho da gente. Hoje o IBAIA vai te levar para conhecer restaurantes que ficam na beira do mar de Salvador. Bora ali? Largo do Santo Antônio além do Carmo, uma vista de tirar o fôlego e carbonara de polvo. O Alê Varanda Bar se propõe a ser a varanda mais charmosa de Salvador. O espaço que tem a vista privilegiada da Baía de Todos os Santos é espaço também para shows, música e gastronomia. Falando em gastronomia, o lugar aqui pretende agradar a todos os sabores. Entre os prazos estão a Letine e a Carbonara. Esses vão ser os nossos alvos hoje. Neste mês de julho, o Alê Varanda Bar pretende aguçar os sentidos com atrações musicais. Gastronomia para os diversos paladares, um welcome shot na chegada e uma rodada de limoncello no ritual do Porto Sol. A Baía Marina, a vista da Baía de Todos os Santos e um açougue italiano. O restaurante Marcelleria Quitéria é especializado em carnes nobres e vinhos. O lugar é inspirado nos açougues italianos, então sim, o nome não é por coincidência. A nossa dica é você escolher uma mesa que fique na varanda e assim poder contemplar a vista. Aqui, o personagem principal é o resgate à cultura europeia, mas é claro, trazendo um jeitinho baiano. Portanto, o nome do restaurante carrega a heroína Maria Quitéria. A Avenida 7 esconde um lugar com um pier e um pôr-do-sol surpreendente. Já pensou em tomar um banho na água cristalina da Baía de Todos os Santos? Este é o Marie Marie, pier exclusivo do Hotel Sol da Vitória Marina, com acesso para o plano inclinado e capacidade para até 300 pessoas. Quer saber mais detalhes? Acesse ibaia.com e, como sempre, eu te espero no próximo destino do Bora Ali! Transcrição e Legendas Pedro Negri